Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Jesus Mosquera e o STJ Notícias está no ar. Superior Tribunal de Justiça manteve a aplicação da pena privativa de liberdade a condenado por violência doméstica. E você vai ver a entrevista com o advogado Joaquim Pedro de Medeiros, que vai tirar dúvidas sobre internação psiquiátrica. E ainda, cadeirante é indenizado em R$ 25 mil por empresa de transporte público de Minas Gerais. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. E o programa desta semana começa com uma decisão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros reafirmaram, por unanimidade, a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos em caso de violência doméstica contra a mulher. Uma realidade vivida entre quatro paredes e que muitas vezes termina em tragédia. Dados do Ministério dos Direitos Humanos mostram que apenas nos seis primeiros meses deste ano foram feitas mais de 72 mil denúncias pela Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o 180. 34 mil foram de agressão física. Esta moradora de Brasília faz parte desta estatística. Ela viveu um relacionamento abusivo durante 21 anos. Quando decidiu se separar, após várias traições, foi agredida pelo companheiro. As fotos mostram as marcas da violência. Ele veio para cima de mim, montou nas minhas costas como se estivesse lutando em um UFC. Ele bateu em mim como se estivesse batendo em um homem. E aí começou a socar a minha cabeça e a minha face. E puxou e arrancou o cabelo. No Rio de Janeiro, um homem que agrediu a companheira com socos e empurrões na saída de um bar foi condenado a três anos de prisão. Porém, o Tribunal de Justiça Fluminense definiu a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. O Ministério Público recorreu ao STJ alegando que o Código Penal, em casos de violência doméstica, não admite a substituição. Os ministros da quinta turma aceitaram o pedido. No voto, o relator do caso, o ministro Jorge Mussi, destacou que, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei Maria da Penha veda a aplicação de penas de pagamento de cesta básica ou de prestação pecuniária, assim como a substituição de pena por pagamento de multa. E, na situação analisada, o STJ observou que foi confirmada em juízo a violência exercida contra a vítima. Para este advogado, a interpretação do tribunal garante ainda mais proteção a quem vive em situação de vulnerabilidade. A posição do STJ é de, digamos assim, alargar, conceder uma maior proteção, o máximo possível, à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Superior Tribunal de Justiça decide que necessidade da administração pública pode justificar a nomeação de candidato aprovado fora das vagas de edital de concurso público. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça determinou a posse de cinco candidatos que prestaram concurso para o cargo de procurador do Banco Central em 2013 e foram classificados fora do número de vagas. Para justificar o pedido, a defesa apresentou, entre outros documentos, uma solicitação do Banco Central ao Ministério do Planejamento em que foi pedida a nomeação e destacada a falta de pessoal na área jurídica do órgão. Foi também comprovada a disponibilidade orçamentária da autarquia. No STJ, o ministro Og Fernandes, relator do recurso, considerou que foram reunidas provas suficientes para justificar a concessão do mandado de segurança. O ministro explicou que o direito subjetivo à nomeação acontece quando o candidato é aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, quando há preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação e quando surgem novas vagas durante a validade do certame e a preterição. Destacou ainda a decisão do Supremo Tribunal Federal que assegura o direito subjetivo à nomeação em situações excepcionais, exatamente como a que foi provada no caso. Nós não temos no Brasil, infelizmente, uma lei geral de concursos públicos. A evolução que nós tivemos recentemente, também no âmbito do STJ e de algumas outras cortes locais, foi no sentido de se reconhecer o direito subjetivo à nomeação quando o candidato, aprovado mesmo fora do número inicial de vagas, comprovar que a administração pública tem necessidade. Seguradora fica isenta de pagar indenização para cônjuge de segurado. Para a terceira turma do STJ, a separação judicial é suficiente para comprovar o fim do vínculo afetivo. No caso analisado pela terceira turma do STJ, os ministros atenderam parcialmente a recurso de uma seguradora e isentaram a empresa da responsabilidade de pagar indenização para cônjuge sobrevivente, que, embora separado judicialmente da segurada, alegava ainda manter vínculo matrimonial com ela, já que não houve a conversão da separação em divórcio. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, explicou que há controvérsia na interpretação do Código Civil a respeito do fim da sociedade conjugal e do momento em que isso ocorre. Para a ministra, não se deve confundir o término da sociedade conjugal com a dissolução do casamento válido. A relatora destacou que a interpretação mais adequada do Código é a de que o conceito de rompimento do vínculo, especialmente quanto às questões patrimoniais, equivale não apenas ao matrimonial, mas também ao conjugal, não sendo necessário aguardar o divórcio para considerar que não há mais vínculo afetivo. Foi destacado ainda que não houve comprovação de união estável depois da separação judicial, o que também torna indevida a indenização pretendida pelo homem. A decisão foi unânime. Olá a você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana na Rádio Justiça, nós vamos falar sobre o encarceramento feminino. No programa STJ Cidadão, você vai saber mais sobre os motivos que levam essas mulheres à prisão e as condições que elas encontram dentro dos presídios. E no quadro STJ Entrevista, nós convidamos um especialista para falar sobre a Lei Maria da Penha. Ele vai explicar o que diz a lei sobre esse tema e também quais são as punições previstas. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, você vai assistir a reportagem especial sobre internação psiquiátrica. Eu volto em instantes. Não saia daí! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E o STJ Notícias está de volta. No programa desta semana, vamos mostrar os tipos de internação psiquiátrica em casos de dependência química e transtorno mental. Quando pode ocorrer a internação voluntária, involuntária ou compulsória? E qual a diferença entre elas? É o que o advogado Joaquim Pedro de Medeiros, que está aqui comigo no estúdio, vai esclarecer. Muito bem-vindo, doutor Joaquim. Antes da gente começar a conversar sobre esse assunto, eu convido o senhor e você de casa a assistir a uma reportagem especial sobre o tema. A internação para tratar do alcoolismo foi um pedido da esposa. O Daíra acredita que se não tivesse concordado, teria perdido a briga contra o vício. Hoje, eu olhando daqui de drento, eu vejo o quanto isso é importante. Coisas que hoje é difícil você ver em outras famílias. Se você olhar direito com um olhar já de tratado, como eu me sinto, é o primeiro passo para o tratamento. É o olhar da família. O Daí veio por vontade própria, ou seja, aderiu à internação voluntária. Mas na mesma clínica, cerca de 45% dos pacientes chegaram contra a própria vontade. A iniciativa partiu de esposas, filhos, filhas, amigos e principalmente pai e mãe. Esse pai e essa mãe é que tem autoridade moral, que tem uma relação de autoridade moral que uma esposa ou um irmão não consegue. Por outro lado, nós temos alguns poucos casos também em que o filho traz o pai, o filho traz a mãe. A internação involuntária está prevista na Lei 10.216 de 2001, a Lei da Reforma Psiquiátrica. É recomendada em casos de problemas mentais ou dependência química e se dá mediante pedido de um terceiro, normalmente um familiar ou pessoa próxima do paciente. A internação involuntária existe por questões de saúde pública e por questões de segurança do próprio internado ou segurança da coletividade. Então, existe o viés coletivo, o viés pessoal e o viés de uma sociedade saudável, de não ter problemas com pessoas que possam ser influenciadas pelo uso de droga ou uso de álcool. Então, é uma questão de saúde pública também. A internação involuntária não precisa de autorização da justiça, mas a instituição de saúde tem até 72 horas para comunicar ao Ministério Público. Essa é uma relação de confiança estabelecida entre o Estado e o profissional que tem o poder de decisão sobre a internação, o médico. Entre tantas especialidades na medicina, qual seria a mais indicada para o exercício desta autoridade concedida pelo legislador? A resposta veio em julgamento recente, aqui no STJ. O caso era de uma mulher de São Paulo que passou por internação involuntária por supostos problemas psiquiátricos a pedido do então marido. Um médico neurocirurgião assinou o laudo que autorizava a medida. A defesa da mulher ingressou com ação de compensação de danos morais. Alegou que ela foi prejudicada por privação injusta da liberdade. O motivo? O laudo deveria ter sido assinado por um psiquiatra e não por um neurocirurgião. Em primeira instância, o juiz encerrou a fase pericial e negou o pedido para nova perícia ou substituição do especialista. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que entendeu que não houve demonstração da incapacidade do especialista para produzir o laudo. Mas o STJ acolheu recurso contra essa decisão e determinou realização de perícia complementar por psiquiatra. A ministra Nancy Andrigue afirmou que a neurologia é o ramo da medicina que cuida das doenças que afetam o sistema nervoso. Trata do corpo físico, portanto. Ou seja, para a ministra, mesmo com o laudo de um neurocirurgião, o parecer do psiquiatra era indispensável. A internação involuntária é aceita nas redes pública e particular. A remoção do paciente pode ser feita pelo SAMU ou por profissionais da própria instituição de saúde. Além das internações voluntária e involuntária, a Lei 10.216 prevê a internação compulsória, medida amplamente utilizada na Cracolândia, no centro de São Paulo. Diferentemente da involuntária, a internação compulsória não depende do pedido da família. Inclusive, protege o paciente que não tem parentes com quem contar. A compulsória deve ser determinada pela Justiça. Precisa de parecer do Ministério Público e pedido formal elaborado por um médico. A compulsória tem uma intervenção estatal por meio do Poder Judiciário. Não tem vaga, não tem condições de internar por algum motivo, né? E aí o Estado entra através de uma decisão judicial para aquela pessoa ser internada. Foi o que aconteceu em Governador Valadares, Minas Gerais, após a corda do Tribunal de Justiça Estadual, que foi confirmado pelo STJ. O município se negava a disponibilizar e custear tratamento para um adolescente que sofria de dependência química. O pedido foi feito pelo Ministério Público de Minas Gerais. A segunda turma do STJ confirmou por unanimidade o acórdão do Tribunal de Origem. O município de Governador Valadares ficou sujeito à multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial. O judiciário dita algumas regras ou dita a obrigatoriedade para que aquela pessoa seja internada imediatamente. Voluntária, involuntária ou compulsória, a internação para tratamento psiquiátrico ou contra o vício em drogas pode ser o único caminho para a sobrevivência. Uma das coisas mais gratificantes que tem é um paciente te abraçar na hora de ir embora e falar, obrigado, não precisava. Então isso é algo incrível, assim, né? Na parte de nossa recompensa pessoal. Aqui no estúdio comigo, então, o advogado Joaquim Pedro de Medeiros para comentar o assunto dessa reportagem. Muito obrigado pela presença novamente. É um prazer estar aqui. É importante a gente separar esses dois temas, interdição e internação. Por quê, doutor? Qual a diferença entre essas duas situações? É, isso é uma boa pergunta. A interdição, ela é uma questão envolvida lá no direito civil a respeito da capacidade da pessoa. Se a pessoa, ela tem condições de responder pelos atos da vida civil. Em determinadas situações que a legislação, ela, a legislação civil, ela estabelece, pode ser solicitada à justiça, e a interdição, ela pressupõe isso, um pedido judicial para que aquela pessoa, a vida civil dela, seja praticada por uma outra pessoa, um tutor, uma outra pessoa designada pela justiça. A internação, não. A internação, e especificamente aqui, o que está sendo discutido aqui no programa, e na reportagem a gente percebe isso, a internação, ela já é algo ligada à saúde. E aí estabelecer alguns critérios onde é possível a internação, que é submeter a pessoa que continua tendo a sua capacidade civil, mas submeter ela a um tratamento, que pode ser, como foi dito na reportagem, de três formas, voluntária, involuntária, ou por ordem judicial. Convido o senhor para a gente acompanhar, algumas questões enviadas pelos nossos internautas. E aqui na tela a gente tem a pergunta da Bruna Teixeira. A partir do momento em que um usuário de drogas passa a viver na rua, ele vira responsabilidade do Estado? Não seria obrigação do Estado interná-lo? Então, essa questão é muito interessante e polêmica. Ele, na verdade, a saúde pública é uma obrigação do Estado. Mas nós temos uma questão aqui que também temos que considerar que é a liberdade de escolha do cidadão. Então, o cidadão pode escolher viver na rua. Isso é uma escolha que ele pode fazer. A gente vai ter alguma legislação que vai proibir, por exemplo, a mendicância e tal. Mas, em tese, ele poderia viver dessa forma. A partir do momento em que essa escolha dele passa a prejudicar a coletividade, aí o Estado pode interferir nesse direito de escolha que ele fez. e aí o Estado pode intervir e solicitar, se for o caso de dependência, de uma dependência atestada por um médico especialista na área, aí o Estado pode promover a internação dessa pessoa. Essa pessoa está na rua usando drogas, as pessoas ali ao redor se sentindo ameaçadas. não é simplesmente a polícia chegar lá e remover essa pessoa e colocá-la em uma clínica. Tem que ter um laudo de um médico. Inclusive, a gente viu ali o questionamento, se seria um psiquiatra, um neurocirurgião, o mais indicado é o psiquiatra. É esse o caminho? Exatamente. Nessa sua pergunta, tem duas observações muito importantes. A primeira observação é que a legislação ela é de saúde pública, ela não é de segurança. Então, a gente tem que entender essa lei vendo a questão da saúde pública. Então, obviamente, se para identificar uma determinada situação de risco e aí o médico precisa do auxílio policial, vai, tem o auxílio policial, mas é o médico quem tem que atestar. E a segunda questão importante, que aí o Superior Tribunal de Justiça, eu acredito que tenha deixado isso claro, e a reportagem evidenciou isso com a decisão da ministra Nancy Andrigue, é em relação à importância do médico psiquiátrico. É indispensável que o psiquiatra ele ateste, dê um laudo favorável à internação. A gente tem mais uma pergunta aqui na tela do Marco Soares, Porto Alegre. Em caso de fuga do internado de uma clínica, quem deve ser responsabilizado? É esse o termo? Fugir? Então, primeira pergunta, outra pergunta bem interessante para ser discutida. E uma questão importante é que nós não estamos dizendo de um estabelecimento prisional. Então, o termo que tecnicamente nós utilizamos no direito é evadir. Então, evadiu-se da clínica. Se houver a evasão da clínica, a responsabilidade, essa questão, ela precisa ser ponderada em alguns aspectos. Por exemplo, causa um dano, quem evadiu, causa um dano a uma pessoa, é possível que a clínica e o Estado sejam responsabilizados. E se o dano for causado ao próprio internado, também é possível que essa responsabilidade recaia tanto à clínica quanto ao Estado. Mas o Estado, ele tem essa responsabilidade, principalmente se nós estivermos tratando de internação involuntária e compulsória. Ok, doutor. mais uma pergunta, essa enviada pela Emily Pess. Na internação involuntária realizada sem o consentimento do paciente e a pedido de terceiro, é possível que a opinião do paciente no momento da internação seja levada em consideração? Então, a opinião do paciente vai ser levada em consideração pelo médico psiquiatra. E aí é o médico quem vai fazer esse estudo e essa análise técnica para a internação involuntária. Uma vez que ele elabora esse laudo e a pessoa ela é involuntariamente internada. E aí, neste momento, já não há mais a opinião dela, porque foi dada perante o médico. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Sempre à disposição. nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta você vai ver que a empresa de transporte público de Minas Gerais foi condenada a pagar R$ 25 mil a cadeirante. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E nós estamos de volta com o STJ Notícias. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do Tribunal Mineiro e a empresa de transporte público foi condenada a pagar R$ 25 mil a cadeirante. Os motoristas da companhia impediam que ele embarcasse no ônibus coletivo. Eles têm os direitos garantidos por lei, mas na prática pegar um ônibus é bem mais complicado do que se imagina. Às vezes eles falam que o elevador não está funcionando, mas nem sequer levanta para poder ver se realmente está funcionando. Alguns passam direto, alguns te atendem com uma ignorância. É tudo isso, cara. Tem toda essa logística infelizmente é difícil falar isso, mas é a pura realidade do nosso Brasil hoje. A legislação garante aos cadeirantes acesso ao transporte público em igualdade de tratamento, inclusive como forma de garantir a inclusão social das pessoas com deficiência. Mas os episódios de descaso e má prestação do serviço que chegam à justiça mostram uma outra realidade, a de desrespeito à acessibilidade. Em Minas Gerais, um cadeirante buscou a justiça para reclamar que o acesso era dificultado. De acordo com o processo, ele chegava a se esconder ou pedir para outra pessoa chamar o ônibus para conseguir embarcar. A estratégia era usada porque os motoristas evitavam parar quando ele estava no ponto de ônibus. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu a negativa de prestação do serviço público diante de falhas como o não funcionamento do elevador do ônibus e a recusa dos motoristas em parar no ponto e por isso determinou o pagamento de indenização por danos morais. A empresa responsável pelo transporte público recorreu ao STJ alegando que o elevador deixou de ser usado para embarque do passageiro no ônibus somente no período em que ele utilizava muletas, obedecendo a lei municipal que determina o uso do elevador apenas para cadeirantes. A relatora do processo no STJ, a ministra Nancy Andrigue, lembrou que a acessibilidade no transporte coletivo é fundamental para a efetiva inclusão social das pessoas com deficiência, pois lhes propicia o exercício da cidadania e dos direitos e liberdades individuais. Afirmou ainda que as provas no processo comprovam o dano moral indenizável e que talvez fosse o caso de aumentar o valor da indenização, mas não houve pedido nesse sentido por parte do autor da ação. A turma manteve a condenação do Tribunal de Justiça Mineiro e a empresa terá de pagar indenização de R$ 25 mil. Terceira turma do STJ nega pagamento de dano moral por cobrança de duplicata em valor superior ao da dívida. Para a relatora, ministra Nancy Andrigue, o protesto de título comprova a inadimplência. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou por unanimidade o recurso de uma devedora que queria ser indenizada por danos morais em razão de um protesto de duplicata em valor superior ao da dívida inicial. O cobrador notificou em cartório que a mulher ainda devia uma quantia firmada na duplicata que é uma espécie de título de crédito assim como cheque. No caso foi acertado o valor de R$ 6 mil entre as partes pelos serviços de engenharia contratados para a reforma de um prédio. Posteriormente a devedora foi notificada de um protesto de R$ 17 mil. Por conta disso ela entrou na justiça e além dos danos morais pediu o cancelamento do protesto. O caso veio parar no STJ. Segundo a relatora do recurso ministra Nancy Andrigue o protesto irregular de título pode gerar uma condenação por dano moral em razão do devedor ficar com o nome sujo. Porém a magistrada destacou que nesse caso não houve agressão à reputação pessoal da mulher ou a sua honra e credibilidade uma vez que o débito já existia. O protesto foi cancelado mas o pedido de indenização foi negado. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou desnecessária a comprovação dos danos causados e confirmou o pagamento de indenização no valor de R$ 100 mil ao apresentador Luciano Huck que teve seu nome utilizado sem autorização em campanha publicitária. E o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a condenação do deputado federal João Rodrigues. Com a decisão parlamentar poderá deixar a prisão e concorrer à reeleição. A Johnson & Johnson Industrial LTDA dona da marca de absorvente sempre livre teve pedido de anulação da marca concorrente seja livre rejeitado no Superior Tribunal de Justiça. Para os ministros coexistem diversas outras marcas de absorventes contendo a expressão livre o que não caracteriza má-fé. E o STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanha o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Obrigado e até a próxima semana. Tchau! 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 Tchau!